A primeira vacina chinesa aprovada oficialmente contra a covid-19 é eficaz contra as novas variantes do vírus. A afirmação foi feita por um dos grupos responsáveis pelo desenvolvimento do fármaco. A vacina desenvolvida pelo laboratório público Sinopharm, em parceria com o China National Biotech Group, tem uma taxa de eficiência de 79%. A eficácia foi anunciada na semana passada pelo grupo farmacêutico, pouco antes de receber uma aprovação condicional para comercialização. Pequim anunciou na semana passada que detectou a nova variante de origem britânica em um estudante que retornava do Reino Unido. Em 24 de dezembro, a China já havia ordenado a suspensão de seus voos com este país. As autoridades chinesas tentam acelerar a vacinação antes da grande migração do ano novo lunar, que acontecerá em 12 de fevereiro. A festa geralmente provoca o maior movimento de migração do mundo, quando centenas de milhões de trabalhadores deixam as grandes metrópoles para retornar às suas cidades de origem.